Salve galera do bem! Eu sou Gisele Silva Rumin e estou aqui hoje para mais uma leitura de um conto integrante da obra Urupeis. Hoje o conto será A Vingança da Peroba. Gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu não conhecia o livro Urupeis, então o contato que eu tinha com Monteiro Lobato é das histórias do sítio do Picapó Amarelo. E eu confesso que eu estou meio chocada com esse livro. E o pessoal que me segue nas redes sociais pediu para que eu lesse ele, mas eu estou um pouco chocada. E talvez se eu conhecesse eu não teria optado por esta obra em particular. Porque eu estou vendo um pessimismo crescente de conto a conto e A Vingança da Peroba e eu acho que de todos os que nós lemos aqui no canal até esse momento, ele de longe ele é o mais pessimista que eu reputo ter lido até agora. Esse conto em particular ele tem tudo. Ele tem violência contra a mulher, ele tem despreparo na questão da educação dos filhos, ele tem questionamento sobre qual é o papel do homem na sociedade, qual é o papel da mulher na sociedade, o que é coisa de homem, o que não é coisa de homem. Enfim, ele é um caldeirão de coisas ali que deixa a gente meio para baixo quando a gente vai lê-lo. Esse conto ele traz como tema central a rixa de duas famílias, a família dos Nunes e a família dos Porungas. E essa rixa começa quando alguém da família dos Porungas mata uma paca que é da família Nunes. E existe um ápice ali no conflito quando alguém ali, o Nunes, resolve cortar uma árvore, uma peroba que fica na divisa das duas propriedades. O Nunes corta essa peroba que está ali na divisa das propriedades porque ele tenta construir um monjolo. O monjolo ele é meio que uma engenhoca movida à base de água que substitui a mão de obra humana na hora de socar os grãos no pilão. Então ele destrói, ele corta essa árvore, perdão, para construir esse monjolo. E praticamente é nesse ponto que começa todo o desenrolar da história. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos fazer essa leitura. A Vingança da Peroba A cidade duvidará do caso. Não obstante, aquele monjolo de João Nunes no Varjão foi durante meses o palhaço da zona. Sobretudo no bairro dos Porungas, onde assistia Pedro Porunga, mestre monjoleiro de larga fama, fungavam-se à conta de engenhos, risos, sem fim. Sitiantes, ambos em terras próprias, covizinhavam separados pelo espigão do Inheco e por malquerença antiga. Levantara Nunes uma paca, certo domingo. Mas ao dobrar o morro, a bicha esbarrou de frente com um porunguinha que casualmente lenhava por ali. Zaz! Certeiro golpe de foice dá com ela em terra. Até aí nada. Mas comeram-na, sem ao menos mandarem um quarto de presente ao legítimo dono. Legítimo sim, porque afinal de contas aquela paca era uma paca de nomeada. Sabida como um vigário, dizia Nunes, nem cachorro mestre, nem mundel podiam com a vida dela. Escapulia sempre. A gente do outro lado não ignorava isso. Paca velha e matreira tem sempre a biografia na boca dos caçadores. Paca muito conhecida, portanto, moradora em suas terras. Paca de Nunes, ô meça. Ora, justamente no dia em que, numa batida feliz, ele a apanhara desprevenida, fazer aquilo o porunguinha? Mas é uma criança! Sim, mas o pai não aprovou. Não disse entre risadas o Nunes que se fomente. Haviam de pagar. Veio daí a malquerença. O espigão vinha do período um pouco mais remoto em que a crosta da terra se solidificou. Agravava a dissensão uma rivalidade quase de casta. Pertencia Nunes à classe dos que decaem por força de muita cachaça na cabeça e muita saia em casa. Filho homem só tinha José Benedito, de apelido Pernambi, um passarico desta alturinha, apesar de bem entrado nos sete anos. O resto era uma récula de família de mulheres. Maria Benedita, Maria da Conceição, Maria da Graça, Maria da Glória. Um rosário de oito mariquinhas de saia comprida. Tanta mulher em casa amargava o ânimo do Nunes, que nos dias de cachaça ameaçava afogá-las na lagoa como se fosse uma ninhada de gatos. O seu consolo era a mimar Pernambi, que aquele ao menos logo estaria no eito a ajudá-lo no cabo da enxada, enquanto o mulherio inútil mamparrearia por ali a espiolharem ao sol. Pegava então do menino e dava-lhe pinga. A princípio, com caretas que muito divertiam o pai, o esgrimanso pegou lesto no vício. Bebia e fumava, muita sorna, com ares palermas de quem não é deste mundo. Também usava faca de ponta cinta. O homem que não bebe não pita, não tem faca de ponta, não é homem, dizia Nunes. E cônscio, de que já era homem o piriquitinho, batia nas irmãs, cuspilhava de esguicho, dizia nomes à mãe, além de muitas outras coisas próprias de homem. Do outro lado, tudo corria pelo inverso. Comedido na pinga, Pedro Porunga casara com mulher sensata que lidera seis famílias, tudo homem. Era natural que prosperasse com tanta gente no eito. Plantava a cada setembro três alqueires de milho. Tinha dois monjolos, moenda, sua mandioquinha, sua cana, além de uma égua e duas porcas de cria. Caçava com espingarda de dois canos, imitação laporte. Boa de chumbo, como não havia outra. Morava em casa nova, bem coberta de sapê de boa lua, aparada, alinha, com mestria no beiral. Os esteios e portais eram de madeira lavrada e as paredes rebocadas à mão por dentro, coisa muito fina. Já Nunes, pobre do Nunes. Não punha na terra nenhum alqueiro de semente. Teve égua, mas barganhou-a por um capadete e uma espingarda velha. Comido, o porquinho sobrou do negócio o caco do pica-pau, de um cano só e manhosa de tardar fogo. Sua casa, de esteios com casca e portas de embaúba rachada, muito encardida de picumã, prenunciava a tapera próxima. Capado? Nenhum. Galinhada? Escassa. Ao cachorro o brinquinho não lhe valia ser mestre paqueiro de fama. Andava de barriga às costas com bernes no toitiço. O pobrezinho não caminhava dez passos sem que parasse, pondo-se aos rodopios sobre os quartos traseiros, tentando inutilmente abocanhar o parasita inatingível. Que preasse! Cachorro é bicho ladino e o mato anda cheio de preasa atolambada e tudo mais no varjão afinava pela mesma tecla. Certa vez contaram Nunes que Pedro Porunga trazia negócio de uma besta reada. Besta reada, o Porunga. Doeu-lhe aquilo no fundo da alma. Era a trepar demais. Que? Já roncam assim? Bravateou. Pois hei de mostrar a Porungada quem é o João Nunes Eusébio dos Santos, da Ponte Alta. E entrou-se desde aí de grandes atarefamentos. A mulher pasmava de súbita reviravolta do marido, duvidando e esperando. Durará esse fogo? Quem sabe? Planeava de Nunes grandes coisas. Roça de três alqueires, conserto da casa, monjolo. Aqui a mulher repuxou os lábios num muxoxo de dúvida. Monjolo? Que esperança! Nunes metidos em brilhos roncou. Bota, mulher, bota o monjolo, bota o moenda, bota até moinho. Hei de fazer a Porungada morder a munhecada de inveja. Vai ver. Com assombro de todos, não ficou em prosa fiada e promessa. Nunes remendou mal e mal a casa, derrubou um capoeirão descansado de oito anos e, num esforço de mouro, meteu na terra nove quartas de milha. Pedro Porunga soube de logo a bravata, riu-se e profetizou. É, aquilo é fogo de jacá velho. Calor de pinguço não dura. O ano correu bem. Vieram chuvas a tempo, de modo que em janeiro o milho desembrulhava pendão muito medrado de espigas. Nunes não cabia em si. Visitava as roças muito contente da vida, unhando os caules vissosos já em pleno arreganhamento da dentuça vermelha, ou apalpando as bonecas tenras e a madeixarem-se de cabelugem, louro, translúcida. Segurava então a barbica do queixo e sonhava opulências futuras, balanceando prós e contras. Os contras já estavam de fora. Só havia um prós. E concluía entrando em casa para a mulher. Este ano quebra um milhão desgramado. Carecia, pois, de armar monjolo. Desdobrado em farinha o milho, vinham dobrados os lucros. Não foi o que empolou os porungas? A farinha? Uma resolução de tal vulto, porém, não se toma assim de pé para mão. Era preciso meditar, calcular. E Nunes imaginava o chá-pã, chá-pã, do futuro engenho. Batia-lhe na cabeça como um ritornello de música do céu. Hei de mostrar ao porunga que ele não é o único mojoleiro do mundo. Empreito serviço com o compadre Teixeira da Ponte Alta. A mulher botou as mãos na cabeça. Nossa, virge, é coisa de louco? Pois o compadre nem braço tem. Bé! Urrou Nunes estomagado. Cole essa boca, mulher não entende das coisas. E ela nas encolhas. Tá bom, depois não se queixe. Bé! Rematou o marido. Essa troada era o argumento decisivo de Nunes nas relações familiares. Quando ali roncava o bé, mulher, filhas, pernambi, brinquinho, todos se escoavam em silêncio. Sabiam por dolorosa experiência pessoal que o ponto acima era o porretinho de sapuva. Se a mulher lhe mudecia, mudecia com ela a razão. Porque o Teixeirinha, maneta, era um carapina ruim teirado dos que vivem de biscates e remendos. Só um bêbado como Nunes bacorejaria a ideia de meter a monjoleiro um taramela daqueles. Maneta, e ainda assim, cego de uma vista. Mas era compadre e acabou-se. Bé! Uma nova semana passou Nunes em trabalhos de imaginação. Coçava lentamente a cabeça, pitava enormes cigarrões, muito absorto, com os olhos no milharal e o sentido em coisas futuras. Deus cediu-se por fim, rumou a ponte alta e trouxe lá o velho carapina com a ferramenta capenga. Só restava resolver o problema da madeira. Nas suas terras não havia senão pau de foice. Pau de machado, capaz de monjolo, só peroba da divisa. Velha árvore morta que era o marco entre os dois sítios. Tacitamente respeitada de lá e de cá. Deitá-la ia por terra sem dar contas ao outro lado, como lhe fizeram a paca. Boa peça! Dito e feito, dois machados roncaram no pau alta noite. E ainda não raiava amanhã quando a peroba estrondeou por terra, tombado do lado do Nunes. Mal rompeu o dia os porungas, advertidos pela ronqueira, saíram a sondar o que fora. Deram logo com a amarosca e Pedro, à frente do bando, interpelou. Com orde de quem, seu? Com orde da paca, ouviu? Revidou Nunes provocativamente. Mas paca é paca e essa peroba era o marco do rumo, meia minha, meia sua. Pois eu quero gostar a minha parte, deixo a sua pra ir. Retrucou Nunes apontando com o beiço a cavacaria cor-de-rosa. Pedro continha-se a custo. Ah, cachorro, não sei onde estou que não, pois eu sei que estou em minha casa. E que bato fogo na primeira cuia que passar o rumo. Esquentou o bate-boca, houve nome feio a valer. O mulherio interveio com um grande descabelamento de palavrões. De espingardinha na mão, radiante no meio da barulhada, Nunes dizia ao maneta. Vai lavrando, compadre, que eu sozinho escoro esse cuyame. A porungada, afinal, abandonou o campo para não haver sangue. Você fica com o pau, cachaceiro à toa, mas ainda há de chorar muita lágrima por amor disso. Bé, esturgiu Nunes triunfalmente. Os porungas desceram resmoneando em conciliávolo, seguidos do olhar vitorioso de Nunes. Então, compadre, viu que Cuiada choca? É só chá de língua. Pé, pé, pé. Mas chegar mesmo quando o guampudo conheceu a ruda pelo cheiro. E assoprou o velho com muitos lances heróicos, quebramentos de cara, escoras de três e quatro, o diabo. O disto a ganho, compadre. Largue disso e vamos molhar a garganta. A molhadela de garganta excedeu a quanta bebedeira tinham na memória. Nunes, Maneta e Pernambi confraternizaram num bolo acachaçado, comemorativo do triunfo, até que uma soneira letárgica os derreou pelo chão. Com a derradeira Maria pendurada no seio magro, a mulher olhava para aquilo, sacudindo a cabeça a cismar. Que monjolo sairá disso? Mãe do céu! Esvaídos os fumos da pinga, tornaram o dia seguinte a peroba muito acamaradados. A cachaça cimentaram com o compadresco antigo e a feitura do monjolo teve início com grande quebradeira de corpo. Nunes passava os dias na obra, vendo o compadre desbastar a madeira com um braço só. Pasmava daquilo e do ajutório que ao braço perfeito dava ao toco aleijado. O velho Maneta sabia casos e casos que Nunes respondia com outros, sempre tendentes a patentear a ruindade dos porungas. Falqueado o touro, correram um barbante embebido num mingau de carvão. Pegue neste ponto, compadre, dizia o velho. Agora estique isso. E tomando entre os dedos o meio do cordel, chicoteava a madeira, riscando nela um traço negro. Nunes revelou grande vocação para esfria-verruma. Esfria-verruma são os empalhadores dos carapinas. Sentam-se com uma nádiga à beira da banca e durante horas pasmam do rebote correr na tábua encaracolando fitas. Ou do formão ir lentamente abrindo uma fura. Oram, pegam da enxó, examinam, passam o dedo pelo fio e perguntam, é grive? Quanto custou? E quando sai da madeira verruma, quente da fricção, pegam-na e põem-se a assoprá-la muito sérios. Enquanto isso, muito desajeitadamente, ia o maneta escavando o coxo, amachado e inchada. Depois rasgou as furas da haste e afeiçoou a munheca. Prontas que foram, atacou o pilão. Escavava que escavava, em três dias, polo de banda concluso. Restava somente aparelhar a virgem. O cumpade sabe a história do pau de feitiço? Nunes não sabia. Nunes não sabia coisa alguma, tirante emborcar o gargalo e difamar os porungas. Sem interromper o esquadrejamento da virgem, maneta narrou o caso que o vira ao pai, o teixeirão serrador madeireiro de fama. Em cada eito de mato, dizia meu velho, há um pau vingativo que pune a malfeitoria dos homens. Vivi no mato toda a vida, lidei com toda a caça de árvore. Desdobrei desde Embaúma e Embiruçu, até Bálsamo, que é raro por aqui. Dormi no estaleiro quantas noites. Homem, fui um bicho do mato e de tanto lidar com paus, fiquei na suposição de que as árvores têm alma, como a gente. Te esconduro, espirrou Nunes. Isso dizia lá o velho, eu por mim não dou opinião. E tem alma, dizia ele, porque sentem a dor e choram. Não vê como gemem certos paus ao caírem? E outros como choram tanta lágrima vermelha que escorre e vira resina? Ora, pois, tem alma, porque neste mundo tudo é criatura de Deus. Lá isso. Então, dizia ele, há em cada mato um pau que ninguém sabe qual é, a modo que é peitado para a desforra dos demais. É o pau de feitiço. O desgraçado que acerta meter um machado no cerne desse pau pode encomendar a alma para o diabo, que está perdido. Ou estrepado, ou de cabeça rachada por um galho seco que despenca de cima. Ou mais tarde, por artes da obra feita com a madeira. De todo jeito, não escapa. Não adianta se precatar. A desgraça peala mesmo. Mas hoje, mas amanhã, a criatura marcada. Isso dizia o velho. E eu por mim tenho visto muita coisa. Na derrubada do Figueirão Alembro, morreu o filho de Chico Pires. Estava cortando um guamerim, quando de repente soltou um grito. Acorde que acorde. O moço estava com o peito varado até as costas. Como foi? Como não foi? Ninguém entendeu aquilo. E eu fiquei cismado e disse, é feitiço de pau. Como este um, quantos casos? O mundo está cheio. Sebastiãozinho da Ponte Alta fez uma casa. O pau da cumieira ele mesmo derrubou. Pois não é que a cumieira arreia e estronda a cabeça do rapaz? Pois isso. Por isso meu pai, sabido que era, especulava primeiro se por ali perto não tinha havido desgraça. Era para ver se o feitiço estava solto ou preso e precatar-se. Com estas e outras, ia a maneta florejando de lérias as horas de serviço enquanto dava os derradeiros retoques no engenho. Estava pronto o monjou. Jubiloso, via Nunes quase realizado o primeiro sonho das futuras grandezas. Faltava apenas o assentamento, que é pouco. E ele batia tapas amigos na peroba vermelha. Aí, minha velha mansinha, hein? Há de chamar tira-prosa. Tira-prosa de porungas, cabaças e cuis. Recolheram cedo nesse dia para solenizar o feito à custa de um ancorote de cachaça que esvaziavam a meio. Dias depois, bem fincado, bem socado o pilão, o monjou recebeu água. Aberta a bica, um jorro de enxurro espumejou no coxo, encheu-o, desbordou para o inferno. A engenhoca gemeu na virgem e alçou o pescoço. O coxo despejou a aguaceira. Chá! A munheca bateu firme no pilão. Pá! Nunes pulava de alegria. Conheceu? Porungada choca. Quem é João Nunes Eusébio da Ponta Alta? Mas não lhe bastou aquele barulho, nem a gritaria da menina a palmear, nem os ladridos do brinquinho que, espantado da maluqueira, latia de longe a salvo de pontapés. Queria mais. Correu a espingarda, espoletou-a e, erguendo para o outro lado, desfechou. Mas o caco velho da pica-pau não compartilhou de sua alegria, arrebentou a espoleta e calou-se. Nunes ainda a manteve uns segundos alçado, esperando o tiro. Como o fogo tardasse demais, remessou com ela para longe, embrulhada num palavrão. Lembrou-se depois de três foguetes sobejados de uma reza. Foi buscá-los. Atacou-os em direção aos porungas. Chena essa pôvara, cunhada! Infelizmente, as bombas muito úmidas negaram o fogo por sua vez. Tudo nega, compadre. Vamos ver se o ancorote nega também. Não negou. E a prova foi roncarem logo para ali como os dois gambás. No outro dia, partiu Maneta para a ponte alta com o grande sentimento do Nunes que perdia nele um companheirão. Quanto ao monjolo não houvesse milho a pilar, ficou sua estreia para quando se quebrasse a roça. Cessaram as chuvas de verão, entrou o outono, refrescado, limpo, amarelaram as folhas do mineral, as espigas penderam maduras, começou a quebra. Muito impaciente, Nunes debulhou o primeiro jacar recolhido e atochou o pilão. Ai, não há felicidade completa no mundo. O engenho provou mal. Não rendia a canjica. Desproporcionada ao coxo, a haste não dava o jogo da regra. A mão, por muito leve ou por defeito de esquadria na virgem, guinava à esquerda ao bater, espirrando milho para fora. Por mal nos pecados, a primeira chuvinha, o pilão entrou a rever água. Fora escavada em madeira ventada. Não prestava. Nunes, de má sombra, represando a cólera, meteu-se a reparar tantas torturas. Diminuiu o peso ao macaco, engrossou as águas, amarrou ali, especou a colá, calafetou fendas, consumiu dias em luta surda contra as manhas do mal engonçado. Mas a peste do monstrengo respondia a cada arranjo com uma reincidência de desalentar. O pobre homem explodiu, então. Da boca lhe espirraram injúrias sem fim contra o patife do carapina. Excomungado do diabo, de maldadela, maldelazento de maneta. Impossível meter no papel todas as contas do rosário, as miúdas ainda cabem, mas as graúdas não podem sair do varjão. Além de injúrias, ameaças. Que iria a ponte alta rachar o compadre a foice? Que lhe vazava outra vista? Num desses desaforos, a tola da mulher meteu a colher torta no meio. Eu bem disse, eu bem avisei, mas o queixo duro não fez caso. Ai. Nunes, que só esperava por aquilo, passou a mão na sapuva e encarnando na esposa o odiado maneta, deslombou-a numa sova de consertar negro ladrão. Toma, cachorro, toma, excomungado do inferno, aprende a fazer monjolo, porco sujo. E malhava. A mulher sumiu-se aos pinotes mato adentro, seguida do mulherio miúdo. E por oito dias andou em esfregações de salmoura pela polpa vegoada. Nunes, porém, melhorou consideravelmente com um derivativo. Mudificou-se da bilis. A nova de tais sucessos chegou a porungada. Pedro, exultante, não teve mão de si. Quis ver com os próprios olhos a caranguejola que o vingava tão apique. Meditou um plano e lá um dia transpôs o espigão rumo à casa do rival. Voltou uma hora depois, espremendo risos fungados. Hehehe, minha gente, vocês não calculam. Quando quebrei o serrote, já ouviu o barulho. Chá, pam. Uma ronqueira dos diabos disse comigo. Roncar, ele ronca. Hehehe. Fui chegando. Nunes, jururu, estava debulhando o milho na porta. Quando me viu, entreparou a mod que é assombrado. É de paz, eu disse. E me plantei diante dele. Dois chefes de família ainda mais vizinhos não podem viver toda a vida assim. De focinho, trouxido um para o outro. O que foi, foi, né? Acabou-se. Toque. Ele relanceou os olhos para o lado da ronqueira. E muito desconchavado, me espichou a mão sem abrir o bico. Traga um café, gritou para dentro. Enfia os olhos pela casa. Estava assim de mulherada na cozinha. Peguei de prosa. Ele foi respondendo. Conversava sem graça. Amarradinha. Por fim, especurei. E o monjolo vizinho ficou na ordem? Nunes amarelou que nem esta folha. É bonzinho, rende bem. Quero ver, disse eu. Se não é curiosidade. Pois vá, respondeu sem se mexer do lugar. E eu fui. Nossa, virge. Aquilo nunca foi monjolo nem aqui nem na casa do diabo. Só se vê amarrilhos de cipó e espeques e macacos. A haste tem nove palmos e o coxo amó que tem dez. Tchá, 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 cacarejou a rosa, que em matéria de monjolo era entendidíssima. A mão não pesa, homem. Não pesa nem arroba e meia. A virgem está errada e fora do prumo. Milho está que está alvejando o chão. A mão pincha de uma banda. Os porunguinhas babavam. Então, roncar ele ronca? Nossa. Ronca que nem uma trumenta. Mas socar o boi soca. Nem três litros rende por dia. Homem, gente. Aquilo é coisa que só vendo. A cara dos porungas, anuviada desde o incidente da peróbla, refloriu dali por diante nos saudáveis risos e escarninhos do despique. As nuvens foram escurentar os céus do varjão. Eram nunca se acabar de troças e pilheiras de toda a ordem. Inventavam traços cômicos, exageravam as trapalices do mundel, enfeitavam-no como se faz ao maço de São João. Sobre as linhas gerais debuchadas pelo velho, os porunguinhas iam atando cada qual o seu buquê, de modo a tornar o pobre monjoulo a coisa mais prodigiosamente cômica. A palavra ronqueira entrou a girar nas vizinhanças como termo comparativo de tudo quanto é risível ou sem pena em cabeça. Aos ouvidos de Nunes foram bater tais rumores, o orgulho muito medrado. No período dos sonhos de grandeza, murchara-lhe como fruta verde colhida antes do tempo. Mas, impossibilitado de vingar-se, deu de que recriar, né? Um rancor surdo contra a ronqueira, que trôpega lá ia malhando de noite. Muito lerda, muito parca de rendimento. Para acalmar a bilhas, Nunes dobrou as doses de cachaça. A mulher amanhava a casa num grande desconsolo da vida, esmolambada, sem mais esperanças de arranjo para aquele homem. Sempre reentando o pai, sorníssimo. Pernambi parecia um velhinho idiota. Não tirava da boca o pito e cada vez batia mais forte no mulherio miúdo. Brinquinho desnorteara. Sentado nas patas traseiras, olhava inclinando a cabeça hora para um, hora para outro, sem saber o que pensar de sua gente. E há cem meses. Afinal, veio a desgraça. Feitiço de pau ou não, o caso foi que o inocente pagou o crime do pecador, como é da justiça bíblica. Certo dia, soube Nunes que o José Coitelo da Pedra Branca, outro compadre, puseram nome a uma égua lazarenta de ronqueira. Era demais. Até aquele cachorro do Coitelo, gemeu o mísero, passando a mão na garrafa. Sorveu um gole e, Pernambizinho, vem cá, bebe com teu pai, meu filho. O menino não esperou o novo convite. Bebeu um, dois e três goles, estalando a língua. O resto da garrafa sorveteu-se no bucho do caboclo. Mal tonteado pelos efúvios do álcool, o menino banzou um bocado por ali e depois saiu. Nunes estirou-se ao sol para dormir. Era um dia feio de agosto. Se ao turvo do fumo das queimadas, sol de cobre sem brilho, a modo raro no acaso, folhinhas carbonizadas a descerem lentas do alto regirantes. Transcorrido uma hora, o bêbado acordou, relanciou em torno os olhos mortiços. Que de, Pernambi? Disse as filhas acocoradas à soleira da porta. As meninas não sabiam do irmão. Chame Pernambi, engrolou o bêbado, recaindo em cochilo. Uma das pequenas saiu no encarço do menino. Os olhos de Nunes a custo se abriam. Sua cabeça oscilava, como se lhe houvesse desossado o pescoço. Da boca escorria-lhe a baba, e molhadas nela as palavras vinham vagas, mal atadas. Súbito, um grito lancinante ao longe alvorotou a casa. A mulher, estonteada, surge de dentro do casebre, para a porta. Orienta-se e corre para onde a voz. As filhas dispararam-lhe atrás rumo a um monjolo. Silêncio trágico. Depois, novos gritos. Gritos em couro. Gritos de desespero. Coitadinho do meu filho! Uivava lá longe a mãe. Nunes só ergue-se amparado ao portal. Que isso? Grunhe. Ninguém lhe responde, e não há ninguém por ali. Mas o monjolo recrudece e grita. Para lá segue o bêbado cambaleante. Em caminho, dá de cara com a mulher, que voltava descabelada a falar sozinha. Que que é isso? Foi, mulher? Que isso? Arrostando com o marido, a pobre mãe a fuzila nos olhos um raio de cólera incoercível. O que que é? É tua obra, cachaceiro do inferno. É a tua pinga, homem à toa, esterco e imundo. Vai ver, vai ver, vai ver, seu desgraçado. Nunes encalça o monjolo com dificuldade e topa um quadro horrendo no meio das filhas e grita o corpinho magro de Pernambi de burco no pilão. Para fora, pendentes, duas pernas franzinas e o monjolo impassivo a subir e a descer. Chá, pam, pilando uma pasta vermelha de farinha, miolos e pelanca. Esvaece-lhe os vapores do álcool e a semidemência. Nunes corre ao machado, ringindo os dentes aos uvos. Chegou o teu dia, desgraçado. Sena Lúgrube foi aquela. Entre rugidos de cólera, o louco arremessava golpes tremendos contra o engenho assassino. Uma pancada na mão, toma, babuzu. Outra na haste, rebenta o demônio. Outra no pilão, estoura o feiticeiro do diabo. E pam, pam, pam. Dez, vinte, cem machadadas, como nunca desferiu o derrubador nenhum com tal rigeza de pulso. Cavacos saltavam para longe, rosas cavacos da peroba assassina e lascas e achas. Longo tempo durou o duelo trágico da demência contra a matéria bruta. Por fim, quando o monjolo maldito era já um monte escavacado de peças em desmantê-lo, o mísero caboclo tombou por terra, arquejante, abraçado ao corpo inerte do filho. Instintivamente, sua mão trêmula apalpava o fundo do pilão em procura da cabecinha que faltava. Pois é, pessoal, eu disse que era uma leitura pesada, né? Avisei no começo do vídeo e como eu disse no primeiro vídeo, né, dessa série, vocês podem ver que a linguagem, né, já é um pouco mais racista, um pouco mais sexista. Então, refletindo aí tudo aquilo que eu disse, né, sobre a sociedade da época, sobre a própria visão do autor. Eu espero que vocês tenham curtido. Um super beijo e até a próxima leitura. e até a próxima leitura.